Ué? Hã? Agora o vovó vai faltar todo mundo. Vim! Vim marinha! Vamos lá comer! Vim! Peraí! Peraí! Sai de cima! Aqui ó! Comidinha pra pilhote, papinha pra pilhote. Com comida de arroz fina. Peraí rapaz! Peraí rapaz! Tenha paciência! Muita calma nessa hora! Peraí! Ai! 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 falsificação! Aqui! É esse... zepim! Tem... Não! pelo amor de Deus! Peraí rapaz! Peraí rapaz! Pelo amor de Deus! Peraí rapaz! Vem, vem! Vem cá! Vem! E aí! E aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.